Olá pessoal, sou o Jean e seri seu apresentador. Venho apresentar para vocês o Tebd, desenvolvido por Eduardo, Tamiris e Gabriel. Tebd vai ser uma plataforma online de emissão de serviços rápidos, mais conhecida como Ubico, no qual o usuário pode tanto contratar como ser contratado. Sendo uma forma de ganhar dinheiro mais rapidamente, sem a necessidade de carteira assinada. Foi desenvolvido utilizando a linguagem Backend PHP e Frontend HTML. Para o armazenamento de dados foi o MySQL. Foi utilizado também o framework Frontend Bootstrap, comumente usado pelos desenvolvedores por causa da possibilidade de manuseio. Mas por que foi feito? Tudo é movido pelo dinheiro. De acordo com o IBGE, 17% dos brasileiros são desempregados, sendo que 90% dos brasileiros ganham menos de 3 mil a 5 mil reais. Como resultado, o índice de pobreza do país vem aumentando com o passar dos dias. Por isso, eu desenvolvi um StepD. Foi pensado que parecia um sistema fácil de usar. O usuário pode emitir os serviços, como também pode pegar um trabalho. É só fechar o contrato um com o outro. Vamos conhecer um pouco mais sobre o site? É notável que o dinheiro é a preocupação mais comum do trabalhador. Muitas famílias têm segurança alimentar, outras não têm o que comer. Outro efeito colateral da pandemia foi a pobreza. Após a pandemia, os índices de pessoas em estado de miséria do Brasil cresceram quase 50%. O IBGE aponta que 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer. Nenhuma pessoa gosta de sentir fome. Muitos vemos que não conseguem dinheiro e optam pelo roubo. Nenhum pai gosta de ver seu filho com fome. Nenhum filho gosta de ver seus pais com fome. Com isso, podemos associar que a falta de dinheiro é um dos motivos para se ter um alto índice de roubo no Brasil. Tepte ainda é um protótipo. No futuro, tem pensamento de adicionar uma forma de pagamento direto pelo site, editar o perfil, os trabalhos, dar um feedback aos usuários e mais algumas coisas. Para finalizar, Tepte tem como objetivo trazer uma forma de renda extra para pessoas que sejam disponíveis. Fazendo com que tenham uma melhor qualidade de vida e possam dormir mais tranquilos. E, consequentemente, fazendo o desemprego diminuir. E, consequentemente, fazendo o desemprego diminuir. E, consequentemente, fazendo o desemprego diminuir. E, consequentemente, fazendo o desempregoящente. E, consequentemente, fazendo o desemprego diminuir. O que é isso?